Como você, caralho, porra! Nós somos os campeões! Galera, agora a luta final da Winners Black Sugar vs Le Beal Agora, como diz o poeta Hoje a Giripoca vai vir Ai! É, caralho, agora o bicho vai pegar Bota o Charlie, Gui Por Deus, homem Vamos lá, deixa eu ver aqui Porra, cara, tá frio pra caralho mesmo Vamos lá, vamos lá Aqui vai, Vamo Será que é fio pra caralho? Deve ser um monte de chave É um monte de chave Marcelo Será que é um monte de chave? É assim, é um monte de chave Carte, não tem b tenho bairro Já foi uma coisa que tem Aliás, que tem que ser uma da espada De coelho, porra! É um monte de chave O que é um monte de chave É um monte de chave É um monte de chave Ele levou indo para trás do Black Doppel quando vem dele Piazada, é FT5, tá? Se alguém quiser desistir, é agora Ah, eu quero cagar, sei lá É agora Ui, ui, ui Ah, cacete Eu caguei o chat aqui Pô, só uma coisa Depois do final também De a gente tirar uma foto da galera e tal Essas coisas, beleza? Todo mundo um mundo, né? Nesse frio vai ser legal, né? Os pintinhos só Só uns avindõezinhos, assim Vamos fazer botão check primeiro? Já foi feito? Então agora não tem pra onde correr Boa sorte, pessoal Boa luta FT5 O pessoal tá tentando Começou a luta aqui O pessoal tá todo mundo indo embora agora Xunli vs Xunli Aí vai ser uma sessão de chutes médios Credo, cara Aí vai ser nível alto Boa Xunli vs Xunli, né? Você que tava pensando assim Pô, não apareceu tanta Xunli no campeonato Toma aí, ó Toma na final Xunli rosinha vs a blue Xunli Tentou pular com o jumpinho ali Mas pegou na... Acabou pagando na parede Faz 1x0 Hã? A FT5 Eu não sei como é que faz aqui Ah não É FT5 O pessoal sabe que é FT5 Quem tá assistindo Tá ligado no movimento E aqui, galera É o seguinte É um... Aqui vai ser poucos diversos Quem tiver mais paciência De repente Pra poder Suportar a pressão Da outra Xunli Porque Alpha Counter Vai comer solto Boa Black Tentou fazer o tick-throw ali Não deu certo Antiaéreo com a rastra da forte Boa Lebeau ainda conseguiu fazer ali um... Ah! Foi a primeira ficha 1x0 1x0 Black Jougar Boa, boa Ali foi foda mesmo Boa Xunli vs Xunli Mas deu Dalsin Se deu Dalsin pra Xunli Você tá... Esse manja Esse manja Aqui o rapaz dando aqui Uma dica pro Leba Pega o Dalsin Porra Boa Gui Boa Gui Sai fora Mais uma experiência Ele zoando Não, deixa os caras lá Deixa os caras lá concentrados Verdade Ele não pode isso aqui É, não Olha lá Boa Boa Mojampin do Black Tem que ver quem que é quem Aí o Black é a Rosinha Né? Pessoal usando e abusando Dessas ceras médias Boa estourada do Black Quase matou a Xunli Não foi dessa vez Pegava mais uma ali Porque ela tava em juggle 1x0 Juger Lebeau até o momento Não se achou ainda com a Xunli O espaçamento do Black Tá sendo muito bem feito Conseguindo fazer O jogo de magia E cortando a voadora Com a rasteira forte Bom off a counter Acaba um pouco com o ímpeto de Black A magia não some É 0-2 Não é 0-3 Mais uma boa estourada Por parte do Black Crandius Pai Pegou estranho ali Mas pegou Faz 2x0 FT5 Final Winners Lebeau talvez vai manter Sua estratégia de Xunli Pode ser que haja um tipo de leitura Enquanto o Black Também tá bem sólido ali Sua estratégia tá dando certo Não tem por que trocar Não vejo Não vejo o Black Trocando de personagem Pra Bison Por exemplo Pra Xunli Porque é uma luta bem ruim Pro Bison A Xunli Então eu acho que a gente vai ter Essa final Winner Xunli contra Xunli Até o final Mas tudo pode acontecer Porque eu sou só o narrador Quem tá jogando É os dois caboclos Que estão ali E você está acompanhando Aqui conosco Junto com o Gui Ah cacete Que rima louca Boa voadora nas costas Boa voadora nas costas Do Black ali Foi voadora Acho que foi chute fraco Alpha counter Na hora de check throw Xunli consegue Consegue anular Ah Vai pro lado Vai pro outro É só um pelo É só o pelo O pelo do sapo Garantiu Estoura a barra Faz um a zero O Black Juger Lebel Tá com aquela cara De quem tá pescando Tranquilidade As terras médias Bom soco médio Cross under Não puniu ali O polaco ali O Lebel Agora deu uma vacilada Bonita E você O jogo nível é alto Quando você tem Uma punição a ser feita Não pode dar a vasa Shuken Boa Usando muito bem A rasteira média O Black Juger ali Tá terminando O espaço do polaco Do Lebel Olha só Pegou Quatro hit combos ali Rasteira média 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 E daí O que ele fez depois Mais uma rasteira média Tá funcionando Tá dando certo Põe pra cima Lebel vai dar uma olhada Agora ali na frame data As suas anotações Vai verificar se o Mar Tá pra peixe amanhã Lambari Tá tranquilo Dando bastante No Capivari Lebel muda a sua estratégia Vai pro Charles Xavier Nash Que já Já falamos agora Charles não é mais o príncipe Charles agora é o rei Vai pra cima Conseguiu defender bem Vamos ver Até onde vai a paciência De Lebel Mas o Black Ele não tá dando espaço Tá atacando muito bem Tick throws diversos Toma um ganchão Na sua boca Vai pra lá Agora sim Conseguiu fazer um custom combo Pra poder dar uma respirada Mas não teve jeito Já tomou um off a counter Na sequência Bom jump in Boa no Lebel Conseguiu agora Anular o antiaéreo Do Black Jugger Com um chute forte Já teve uma proposta Diferente Com uma situação Só a Chun-Li E aquilo que eu havia falado No início Não se confirmou Não vamos ser Chun-Li Contra Chun-Li Até o final Lebel foi lá E meteu um Um Nash Porém agora Caso haja a vitória Do Lebel E também O Black Jugger Também vai poder Trocar Vai poder tirar Sua Chun-Li Colocar um Bison Um Sagat Provavelmente o Bison Boa jogada Aí talvez seja o melhor Pro Lebel Aguardar as suas especiais Não deixar o Black Isso Até pra ele Foi até interessante O Black Acabou tirando Perdeu a barra Tirou a barra Do Black Tá com duas barras Agora ele Que tá com a sua vantagem Bom Alpha Counter Conseguiu fazer O Antiaéreo Com o fraco Ali no Custom Combo Black Jugger Lebel tá meio Acanhado Está meio Como quem não sabe O que fazer Faz o Custom Combo Ali Vai andando Pra lugar nenhum Como quem Está sem rumo Mas tá no jogo ainda Mete um medinho Lembrando ainda Que nós temos O Shin na parada É pra cima Depois tem Quem perder aqui Enfrenta o Shin Pra depois Fazer a última luta Foi ali Combate de Custom Combo Sachuri foi mais forte Ela é da polícia Se bem que o Charles Também é Mas ele já foi Já morreu uma vez Duas Lebel não aproveitou O Jumping Boa Agarrão Do parte do Black Jugger Pulou Em um air to air Ali Fez ali Um Check Snougar Ali Pegou O pessoal Tá chamando Falando pra chamar O espírito do Tucano Tucano Apareça Será que ele Estar por aqui Não Alguém sabe Né Volta pra Chun-Li Concentra Não pode marcar Tem que concentrar É final Vale tudo Vale a fazenda Uma vaga na fazenda Inclusive da Record Vai pra cima Polaco agora Tá um pouco mais Mais técnico Mas depois faz Essa barbaridade E faz eu Queimar minha língua Aqui Que isso não tem Técnica Isso tem Que tem Desespero Mas vai pra cima Vai com tudo Usou da mesma O artifício do Black Ali agora Fazendo um antiaéreo Ali com a rasteira forte Da Chun-Li Tá melhor Tá melhor posicionado Agora Essa Chun-Li Black Tá numa situação Difícil Mas o O seu Super Tá totalmente Cheio Também Então qualquer Vacilo aí Um Alpha Counter Ou um Custom Combo Pode reverter O placar Garantiu o Leba Agora o Black Ele deu Deu uma Vacilada Deu uma Uma Remexida Já começa Com o especial Pra tentar Surpreender o Leba Não deu certo Ele tava atento Alpha Counter Não sai de um lado Não sai do outro Precisa Precisa Deixar o controle Mais Mais firme Eike Agarrãozinho Lebel Leva a rasteira Tenta fazer O pezinho Ali na rasteira Não dá certo A Chun-Li Ela é Desgraçada Mesmo Porque ela Não leva A voadora Nas costas E ainda Consegue Garantir Com esse Soco Médio E aí Tentou Ser muito Ousado Lebeau Acabou Deixando Brecha Aberta Ali Black Jugar Tá levando 4 a 0 Se fizesse Já tá Na grande Finals Boa Alpha Counter Alpha Counter Dos dois lados Jugar Agora Tem as Suas Duas Barras Ali Lebeau Não faz Antiaéreo Limpo Frouxo Tem medo De repente De um Custom Combo Pode fazer Chute forte Neutro É muito bom Diante aéreo Da Chun-Li Mas agora O Life Lead Do Lebeau É muito bom Tem que ficar Só atento Com o Custom Combo Mais um Alpha Counter Bem feito Tentou Passar Ali Seria uma Ótima Pedida Do Black Jugar Passar A magia Com o Custom Combo Nível 2 Porém Ele foi Acionado Ali Um pouquinho Atrasado Cadê Eu Usando bem As rasteiras Médias Esse é o jogo Da Chun-Li Passou por baixo Guilherme É isso que eu estou falando Gui A Chun-Li passa por baixo Ela consegue dar um medinho Ali Além de não levar O cross Ela ainda consegue Atacar o Coleguinha O Black Jugar Ele está tentando Fazer o Alpha Counter Antes de levar O golpe Aí o Lebel Deu uma vacilada Tomou um atraso Gigantesco Eu até fiquei Calado Aqui Bom Jumping Do Lebel Até fiquei Calado Aqui Porque a coisa Fica muito Tensa A coisa Fica totalmente Cabulosa As pessoas Estão todas Aqui ao redor Acabou O Super Turbo Acabou O que que deu Então nós tivemos O campeão No Super Turbo Team Magos Com seu Vega Desgraçado Bom combo Agora por parte Do Black Jugar Deixando o polaco Do Lebel No canto Sem barras Sem customs Sem muita esperança Ele precisa fazer Um algo diferente Tente e invente Lebel Ou você vai virar sopa Levou um atraso Levou um overhead Ali Black Jugar Está de novo Aqui em match point As barras Estão cheias Os corações Estão Transbordantes As pessoas Estão todas Olhando Gritando Os nomes Daqueles Que são seus ídolos Nossos ídolos Ainda são os mesmos Cabeça ao vento Minha vida Bom Alpha Counter Bom custom Por parte Do Lebel Mais um jumping Bacana Black Jugar Está totalmente Armado E ele pode Querer passar Com custom Magia De novo Tem que ficar Atento Bom antiaéreo Lebel Agora deu uma Travada Não sei o que Não sei o que está acontecendo Olha ali Vai sugar Rolou Agarrou E jogou Para o chão Está vivo Lebel O rapaz Mostra que Almirante Tamandaré Não é lugar Para poucos Ali a coisa É louca 4 a 2 Ali é Almirante Tamandaré E mantém Mantém A Chun-Li Black Jugar Não muda Sua estratégia Para quem estava Levando 4 a 0 Já dá Uma respirada Será que houve Adaptação Será que Download Complete Bom Jumping Mas aí Confirmou Igual a vovó Não deu certo Alpha Counter Dos dois lados Tem Tem as Barras Agora Black Jugar Vai Fomentando Mais Barras Normalmente Lebel Vai com seus Medinhos Consegue Uma boa Defesa Sem levar O custom Combo E agora Ele que tem Uma barra Pelo menos Um Alpha Counter Ou um Custom Combo Também Jumping Errado Estoura a barra Estava atento Black Não levou Não caiu No conto do vigário Airtwear O agarrão É da Chun-Li Quem foi Que jogou Não sei Mas sei Que alguém Levou Cookens Puxos Tentou Ir para o agarrão Seco Cru e nu Não deu certo Para o Black É só uma zaga O cabelinho do sapo Foi para o agarrão Jogou Leva para o chão Como um seco De batatas Mas está tudo Está tudo ainda em aberto Sem antiaéreo A tensão está no ar Vocês não tem noção Como o negócio está tenso Está frio e está tenso Meu pescoço está duro Já Aqui Lebeau agora Precisa correr Atrás do prejuízo Porque é Match Point Black Boa Black Jogar tentou Ali dois Alpha counters Ele errou E acabou sendo Punido ali Nos dois erros Consegue defender Leva E consegue defender Esse golpe Para defender online É triste Vai para a vitória Só mais um hitzinho Le Black Jogar Aí é só o cabelinho do sapo Vai para a Grand Finals Black Jogar 5x2 E agora teremos 5x2 Black Jogar Já está na Grand Finals Já se garantiu Na Grand Finals E agora tem a final Da Losers Lebeau Versus Lorde Supremo Sim FT5 O que? Deixar a S e a Pela Maior Porque esse lado Não precisa E aqui está pequeno Para de repente Na final Cagar Melhor não mexer É A gente está narrando O dia inteiro Porque na verdade Você tem que narrar Olhando a tela inteira Mas está valendo O Xim vem com sangue No olho Foi mandado Para Losers Por Lebeau E ele falou Que no cantinho Ele falou assim Vou estrupar Vou estrupar Com essas palavras Assim Com o R No meio do T e U Vamos ver agora Se Lebeau Vai conseguir Colocar a cabeça No lugar Se concentrar Fazer uma Chun-Li Mais propietosa Com mais Mais paciência Usar melhor Os seus botões Careca Versus careca Final da Losers Arc Revolution Arc Revolution Liberal Versus Opa Deixa eu arrumar aqui Quem é controle 1? O pessoal já está totalmente ligado O Black Jugger Veio falar assim Carota Vem e fala O pessoal Que é revanche Porque a gente estava comentando Que realmente é a revanche Da primeira luta Não beleza Já está Esquema É não Que daí quando você coloca Depois você aperta o swap Daí já vai direto O Shin tentando uma nova perspectiva ali Ele achou que o soldão dele é fortão Vamos ver até onde ele consegue Encontrar essa Chun-Li Do Leba Que é desgraçada Mas toma um pilãozinho Vai até os céus Já tomou um atraso aí Para ver qual que é a parada O Lebel também Ele sabe que Dalsin não é bom Para o soldão Então vamos ver o que acontece aí 1x0 1x1 É O jogo está jogado Bicho Já está FT5 agora ali Colocaram FT5 Final da Losers Bom Alpha Counter Do Leba E o Shin O Shin É o tarado Do Alpha Counter Ali o Lebel Deu uma vacilada Porque depois dessa rasteira Do Sodom Ela pode Ele pode Simplesmente acionar O Custom Combo E fazer um combo Bem desgraçado Ali para cima do Sodom Então a rasteira forte do Sodom É um golpe que enterra ele Boa valor nas costas Do Shin Bom cross Foi lá e agarrou Lindamente Foi lá e agarrou Ele falou Aqui não Aqui não Eu sou careca Mas tenho cabelo Ai você não É Não precisa falar assim também Vai para cima 1x0 Será que Lorde Supremo Vai conseguir Consumar a sua revanche A sua vingança Lebel deu uma vacilada Ele pensou um pouco Voltou para Chun-Li Às 9 horas e 20 minutos Você está aqui Diretamente Do Treta Championship Bom antiaéreo Agora o Lebel Parece ter se achado Se achou no jogo Vai dar uma cenoura dourada Não Aqui não Quase Shin que vocês viram Na última luta ali Quase largou o controle De maneira totalmente equivocada Tomou alfa counter Poucos da Chun-Li São muito fortes Custom Combo Conseguiu ali Já administrar 30% da energia Do Shin Vai para o alfa counter Consegue a confirmação Mais um alfa counter Ih rapaz Mas o Lebel Está dando umas confirmadas Ali meio falhadas Alfa counter Tentou fazer o cross Não deu certo Não acertou As costas da Chun-Li É ruim de acertar A menina é pequena Ela é leve Ela é solta Ela é fininha E é difícil você acertar As costas da Chun-Li Um a um Será que teremos troca? Vai setor Alguém compra um energético Para o Leba Diz a plateia Que está acompanhando Está meio desanimado Rapaz Mas esse é o estilo dele É o estilo Leba De matar as pessoas E o Lorde Supremo Agora vai para o King Masters Faz a bolinha Daquela rolada E aqui também Nós temos de novo O momento de custom combos Serem bem violentos Bom chutão Bom chutão Na boca Garantindo Tentou o tick-throw Não deu certo O agarrão Não teve sucesso Momento de espaçamento O Lebiol tenta ali Fazer um poke Um chute forte Como um antiaéreo Agora não estava no espaço correto O pessoal está com muito medo Dos jump-ins Com custom combo Então o pessoal não está fazendo Os antiaéreos normais Toma um pé na boca Alfa counter do King É um dos que mais suga No jogo inteiro Pô agora o Xing Deu ali O Xing dá uns migué Tipo o cara Dá umas O cara Ele levou um golpe ali E largou o controle Assim tipo A culpa é nossa Então Vou segurar aqui Para acompanhar 1x0 o King Olha o que suga Essa patada aí Essa paulada Shoryuken nele Shoryuken agora Está um pouco Displicente Bom jump-in Tem que usar melhor Esses poucos A Shoryuken Tem que deixar o King Na distância Shoryuken Shoryuken 2x1 Lorde Supremo Estaremos vendo A história sendo feita Aqui, senhores Olha para o semblante De ambos os players O Black Jugger Está só na manhota Aguardando Quem vai lutar contra ele Quem jogar contra ele Vai ter que resetar A bracket Porque ele está Pela Winners ainda Boa O Lorde Supremo Está conseguindo Dominar melhor o espaço Está conseguindo Impor o seu ritmo Com o King Mais uma vadora Nas costas Vem para cima E mais uma vez O Lebel consegue Entrar com o Cross Não é uma confirmação Das melhores Mas está entrando Faz Cross Under Com um soco médio Opa, jogou para o chão E aí foi só um pezinho fraco Para garantir a festa E faz 1x0 Em cima de Lorde Supremo Pulo com pulo Jumper, né Air to air Xunli sempre agarrarás Sempre te agarrarás Ou quem pula com um soco Também, né Ou vai ser agarrado Pela Xunli Opa, Alphacount Tres diversos O Lebel agora parece Que deu uma acordada Ali Consegue Meter melhor Os seus botões Ali É esse jogo Futsis Futsis Pocs A Xunli tem que manter O que é a distância Sempre bloqueando Com a rasteira média Enquanto vai enchendo O seu super E quando possível Vai lá e faz O Alpha Counter Garantiu 2x2 Cara, as minhas costas Estão me matando Cara Ah Caralho Segurar aqui Que vai ser melhor Vai Xim Vai Leba Vai você que está Acompanhando de casa É a final da Losers Quem perder Quem ganhar Enfrenta o Black E é a grande final Daí da 0-2 Super Turbo Já tivemos o final Do campeonato Xim Magos Levou Primeiro lugar Com Old School Em segundo Vega garantindo Riozinho em segundo Colou no vazio Fez um médio ali Cinco Vezes Fez totalmente Excelente O combinho Do Street Fighter Do fliperama Aquele dos tempos antigos Dos tempos idos Pensou em agarrar ali Mas Acabou parando No meio do caminho Legal Agora está Só pelo pelo do sapo Pulou vazio Tomou um Shoryuken Um abraço Deixa eu arrumar aqui o microfone Zoou todo o microfone Vamos ficar assim Então Deixa eu ver aqui Cadê Você Vamos lá Lebeau Lebeau Agora conseguindo Fazer a pressão Contra o Xim Deixando no canto Já está sem barra Nenhuma o Xim Então isso aí é tranquilo Isso é uma boa vantagem Para a Chun-Li Que sabe que não vai levar Alpha Counter E do Ken é uma lapada Bom anti-air de soco forte Abaixado Estourou a barra Um abraço Conseguiu manter ali o Xim Na defensiva No air to air O Xim conseguiu até defender ali A voadora Mas Caiu sem defesa Caiu com o Lebe Estourando a barra E um abraço Bom Shoryuken Está pulando no vazio O Lebeau Não está acreditando no Xim Só que o Xim Ele está esperto Ele tem um Shoryuken forte Tentou agarrar Não deu certo Estoura a barra Custa um combo Suga Que é uma barbaridade Xim tem dois Alpha Counter Já foi um É só mais um Mais um E um abraço De repente seria uma boa Para o Lebe Ter tentado um agarrão Simplesmente Um agarrão Mas não foi isso Que ele fez Ele tentou arriscar De repente Um algo diferente Um algo Totalmente dinâmico Aerodinâmico Diria eu Mas não deu certo Lebea está no mapa Estatsuki Está louco Isso aí mesmo 3x2 Lorde Supremo Esse é o jogo A Shunhae tem que ficar Dando essas festeiras médias Usar e abusar Desse instinto de médio Aí fez um Custom combo Mal calculado Lebeal Enquanto isso O Xim vai enchendo O seu super Vai enchendo Sua barra Para fazer O seu custo Ou seu Alpha Counter Aí talvez Vai ser aquele momento Que ele não vai fazer Mais nada Ele vai guardar Sua barra Para o segundo round Porque esse já era Lembrando que Se a gente vai 3x0-2 Quem ganha o primeiro round Quem perde o primeiro round No segundo Ele suga um pouquinho mais Boa Air to air Com o agarrão Da Shunli Conseguiu ainda Confirmar Olha lá Suga mais Foi o que eu falei Olha o que sugou Esse custom combo Do Ken Tentou fazer Um wake-up Shoryuken Ali o Xim Mas era difícil Talvez fosse a melhor Opção Ali A melhor alternativa Simplesmente defender Mas ele está ali Está firme e forte É um Alpha Counter Que vai um abraço Para Shunli Foi para o Tickthrow Manteve a sua barra Ali Limpe Limpa Acesa Ambos com uma barra Já começa a meter Numa racera média Ali o Xim Deixando o Polaco desconfortável Lebeau Talvez Não sei Mas não Não quis trocar Para Dar o Xim Está querendo manter A Shunli Leva o custom combo Estourou de maneira Totalmente excelente O Xim Na hora certa No momento exato Conseguiu abrir A zaga da Shunli Ali E mete o Shoryuken E é match point Lord Supremo Lord Supremo Faz 4x2 Em cima de Xim Em cima de Lebeau E cara Isso aqui Está bem louco Lembrando que Lebeau Mandou o Xim Para Losers E vai ter que agora Pensar muito bem Quem ele vai escolher Porque quem ele pegar Agora vai ter que ir Até o final Três match points Para o Lord Enquanto o Xim Enquanto o Lebeau Vai ter que fazer aí Um algo diferente Vai ter que se reinventar Na luta Para poder Garantir aí Uma revanche Contra o Black Também E o Lord Não jogou Nenhuma vez Contra o Black Boa magia Passa magia Passa magia Com o Tatsumaki Ali O Xim Life Elite Está bom Já enche uma barra Aquela coisa Que eu já falei Para vocês Cursum of a Counter Lebeau Agora está Na situação Pereniclitante Mas gastou Erradamente Erroneamente Barbarosamente De maneira Tosca Ali Xim Mas tudo bem Ainda está no jogo Tem 3 match points Consegue Colocar a rasteira Está jogando melhor E conseguiu Confirmar a rasteira Com o Shoryuken E é match point Xim Que pode Fazer a final Grande finals Contra o Black Jougar Conseguiu já iniciar Com um Custom Combo Violento Deixa a Xolinha no canto Lebeau Parece que está um pouco Perdido Não sabe direito O que fazer Mas agora voltou O jogo Faz um bom combo Tem 3 barras aí Precisa saber administrar Isso aí Enquanto o Xim Tentou fazer o macetinho Da vovó ali Pular no vazio Para fazer o seu Custom Combo Lebeau Que não é bobo Nem nada Não devasa Para o Lebeau Porque você pode Tomar na cabeça Ih rapaz O cara Tonteou E daí Vem aquele momento De amizade Não quis fazer nada Parece que falhou O botão O Xim Já começa a reclamar Olha para o lado Tem que concentrar Concentra aí Caboclo Pouken 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 Hadouken Boa entrada Do Xim Boa entrada Do Leba Consegue fazer Os 5 hits Que suga Da Xunli E agora Quem está Em situação ruim É o Lorde Supremo Mais uma vez Tentou O combinho Do alface Não deu certo Tem que ter De repente Já mudar Essa tática Senão o Lebeau Começa a fazer a leitura E não deixa O homem crescer Ô louco Saiu o médio Xoryuk Na loucura Loucura Mas está tudo certo Xunli ainda está no jogo Pode mandar O Polaco Para a Luzers Totais Pode mandar O Lebeau Para casa Entrou Vai entrar ali Com o custom combo Xoryuken É só mais um cabelinho De sapo E vai para a grande Finals Lorde Supremo Manda Lebeau Para casa De uma reviravolta Revirovorante Uma coisa louca Xim garante Pelo menos O top 2 Da parada Está dentro Da parada Será que teremos Um novo Deus Nascendo aqui O Deus Da Volúpia O Senhor De todos eles Vai dar uma descansada Agora Quer dar uma respirada O Xim Foi para a final Lebeau Garante o terceiro lugar 5 a 2 Foi 5 a 2 5 a 2 5 a 2 né Agora galera É o seguinte Xim vem da Luzers Black Jougar Está na Luzers Então o Xim Tem que resetar A bracket Tem que ganhar 5 Depois mais 5 E aí vai para a galera É matemática É matemática pura Não tem erro Mas para quem Veio da Luzers Foi mandado para Luzers Por Lebeau Chegou na final da Luzers Vingou-se de Lebeau Conseguiu fazer uma virada Que dá para se dizer Histórica Mandou o Lebeau Ir lá Dar uma olhada Nas suas redes de pesca Que estava ali Totalmente zen Tranquilo como um grilo E agora rapaz O céu é o limite Para quem estava na Luzers Agora é só manter A técnica A categoria E a calma Que pode acontecer Aqui coisas históricas Só um segundinho A gente já vem aí Só me esticar Nossa velho Nossa Nossa É a última É a última É a última Ó É a última . . . . . . Pega o botão. Pega o botão. Segura aí. O cara com um sapato desse não vai ter. Eu mereço ganhar. Que pariu, cara. Meteu um bico fino ali do chin. Aqui, olha. Olha aqui, olha. O sapato da criança. Pega esse sapato aqui, olha. O sapato do chin ali, olha. Pega esse sapato aí. Você acha que o que? O que que é? Tá no esquema? Vocês viram o sapato do chin? Vocês que sabem, hein? Grande final. Então aqui nós temos Black Jougar vindo a Winners. Precisa, é só fazer cinco a fio. Que leva o campeonato. Enquanto Shin, Lorde Supremo, precisa resetar a bracket. Está valendo. Está valendo. Shunli versus Sodom. Uma luta ruim aí pro Sodom. Mas não tem muito o que fazer, né? Bom Alpha Counter do parte do Black Jougar. Já tonteou a primeira. Já ganhou o primeiro round. Tranquilo. Dá uma respirada, Shin. Pensa no sapato. Verifica o que que você precisa fazer. Começa o round já metendo ali uma magia com o médio ali. Deixando a Shunli no chão. Que saiu. Tentou pular ali, mas não foi possível sair do chão. História barra Black Jougar. Já faz um dano desgraçado ali. Vai com tudo pra cima. Life lead está gigantesco. Não consegue confirmar direito. Boa! A ideia foi ótima do Black Jougar ali. Mas acabou não dando certo. Mas a ideia foi ótima. 1 a 0 Black Jougar. O Shin, que não é um player que joga normalmente com o Sodom. Está tentando a sorte ali. Tem o Kane forte. Tem o Kane forte. Tem a Sakura violenta. Pode, de repente, tentar mudar o seu player. Ou pode tentar manter o Sodom mesmo e ver o que acontece. Vai para os seus Shoryukens. 1 a 0 Black Jougar. Estão no cenário do Ryu. Vai para o momento de Hadoukens. Tentou, de repente, ali. O Shin já está tentando dar off a counter no primeiro golpe do jogo. Já sem barra nem nada. Está no canto. Precisa resetar a Bract. Precisa fazer algo diferente aqui. Faz o Jumping. Não aproveita. Deixou de fazer a lavadora. Esqueceu de apertar o botão. Boa! Anulou o off a counter. Boa! Por parte do Black. Conseguiu estourar a barra. Deu um delayzinho no seu Custom Combo. Fez o chute forte, que garantiu o antiaéreo. E, na sequência, fez os pentes da Chunri, que sugam Demas. Demas! E é esse aí. O jogo é assim. O jogo é jogado. Lambaria é pescado. Começa o Shin melhor nesse round. Caiu no encontro do vigário ali. Foi dar o antiaéreo do Shoryuken ali e tomou ali o Custom Combo. Tentou, de repente, fazer ali o macetinho ali do anti-custom, anti-counter, o Shin. Mas acho ali sequer tinha especial, tinha barra. Antiaéreo com soco forte. Garantido. 2 a 0, Black Jougar. Vai se encaminhando para uma vitória, Black Jougar. 2 a 0. Mas a FT é até 5. Enquanto não acabar os 5 rounds, as 5 fichas, o fliperama está aberto ainda. Mantém o que, hein? Masters. Vai para cima. Começa a terceira ficha. O Black Jougar já vai fazendo os seus pokes ali, terminando a rasteira média com o golpe que é Overhead. 85 zagas ali nesse Tatsu aéreo ali. Suca demais isso na zaga. É bom demais para o Ken. Opa! Counter no Shoryuken é mais difícil. Mais um counter por parte do Shin. Shin AK Lorde Supremo. Shun Lee tem uma barra, tem também um Alpha Counter. Vai andando sem medo de ser feliz. Dando magias diversas. Vai enchendo suas barras. E consegue introduzir ali o Cenourão. Faz um bom jump-in com o combo completo de Valdora Médio e Pente. Deixando ali o Shin numa situação pericletante. Inicia o combo, o round já com o Super bem no meio da boca. Não teve medo de ser feliz. Estoura a barra. Está num momento totalmente bacana o Black Jougar para poder levar e fazer um 3x0. Opa! Só porque eu falei bacana ele fez uma barbaridade dessa. Shin também deu uma chorada ali, tonteou. E aí tomou um 3x0. A coisa está louca. O Black Jougar está a duas fichas de ser o grande campeão aqui do Treta Championship. Street Fighter 02. Ele que vem de BH. BH? É o Belo Horizonte. É o Belo Horizonte? BH, né? Black Jougar que vem lá de BH. O pessoal aí fez uma frente para trazer ele para cá. Mostrando toda a sua habilidade, toda a sua técnica, toda a sua elegância. E botando o jogo para cima mesmo, sem dó nem piedade. Está na Winners até agora. Ninguém tirou o homem do jogo. Vamos ver se o Shin vai ter essa perspicácia aí. Essa eutanásia, essa coisa maluca aí. Por enquanto não há nada feito ainda. Duas barras. Podia ter estourado ali, derrou o timing da coisa. Faz big cheek throw. Cara, é muita tensão no ar. Love is in the air. Opa! Eu achei que ele queria cortar, mas cortou nada. Tentou passar a magia com o custo nível 2. Não deu certo. Black Jougar faz o primeiro round ali. Já estão conversando como dois amigos que o são. Vai para cima. Voadora. Estoura daqui, estoura de lá. Teve melhor vantagem ali o Shin. Lorde Supremo. Black Jougar só fez um médiozinho ali. Não estava carregado o pente. Bom monte a era de rasteira forte. Usando e abusando da rasteira média. Jogando demais. Jogando demais. Agora deixa a Shin no canto. Que tenta fazer as suas técnicas secretas. Faz 4x0. Está em match. Tornamente point para Black Jougar. Tornamente point. Se ganhar, essa é um abraço. Tornamente point. O Shin faz algo absolutamente fantástico e vira um 5x4. O Black Jougar faz história e ganha o campeonato aqui em Curitiba. Street Fighter 0x2 Alpha. O Shin já estava bastante insatisfeito com o terceiro lugar. Ainda está jogando. Tomou um atraso gigante. Momento de tensão total. O Black Jougar está só por um chutinho para poder garantir esse primeiro round. E levar o campeonato. Falta um round só. Dá aquela respirada, Black Jougar. Dá aquela concentrada. Ele sabe que está próximo. Ele sabe que está perto. Ele já começa firmemente com a voadora. Um jumping violento. Com um combo total. Toma dois Alpha Countries ali. Conseguiu cortar o Chourinho que custou um combo. Está por pouco. 25% damage. Está por pouco. Agora Mega joga para o chão. Joga com um saco de batatas. Shin tem que fazer um milagre nesse momento aqui. Para poder conseguir alguma coisa. Bugues, bugs, bugs. Antiaéreo. Soco forte. Vai garantir. Foi para a Bahia. Garantiu. Black Jougar leva o campeonato. Faz 5 a 0 em LTE. Lorde Supremo. Leva o campeonato. Uma salva de palmas. Black Jougar que chegou aqui. Botou o jogo. Não quis saber de mais nada. Mandou tudo para dentro. Chun-Li 5 a 0. E é isso aí galera. Vamos mostrar aqui agora. Como foi a coisa. Você acompanhou isso aí meu irmão. Que Chun-Li hein. Que jogo senhores. Que jogo. Garantiu. Só está nós aqui do 0-2 no treto agora. O pessoal já foi todo mundo embora. Antes de mais nada. Eu quero aqui chamar o Black Jougar. Chamar aqui o Black Jougar para dar uma palavra aqui. Grande Black Jougar. Campeão da noite. Parabéns meu irmão. Show de bola. Veio aqui botou o jogo. Grande jogo. Grande jogo. Grande Chun-Li. Você passou o campeonato inteiro sem jogar com a Chun-Li. Eu não vi você com a Chun-Li no campeonato inteiro. E eu até cheguei a cogitar. Falei. Será que ele vai querer ganhar o campeonato. Ou jogar o campeonato inteiro sem Chun-Li. Porque sempre existe aquela coisa né Black. Aquela coisa que o pessoal fala assim. Ah Chun-Li é isso aquilo. É o personagem que está no jogo. E é isso aí mesmo. E você jogou o campeonato inteiro sem ela. Colocou na final. Jogou demais. Comigo você jogou de Bizon também. Teve aquele jogo de Bizon. Jogou demais. Bacanamente. Cara. Parabéns. O microfone é seu. Fala aí meu irmão. Só tenho a agradecer. Primeiramente né. O segundo impacto que me proporcionou estar aqui hoje né velho. Foi graças a eles que eu vim. Flavião né cara. Flavião. Flavião. Segundamente. A galera toda da organização. Inclusive o Carlota aí na organização. Massa. 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 Top demais. Chegar num evento grande assim. Ser bem recebido. Nós tivemos entendimento. O Carlota me procurou o Black. É isso isso aqui cara. Morreu. Seja muito bem vindo. Já me deixou a vontade para vir. E assim cara. Pô. As vezes as pessoas. Ah Chun-Li. Pô velho. Se a Chun-Li fosse isso. Todo mundo era top tier. Que é o que eu já falei velho. Entendeu. A Chun-Li é um bom chá. Assim como o Soda é um bom chá. Sim. Na mão do Carlota. Na mão do Chacal. O Soda na minha mão na Alfa 2 não arruma nada velho. Não. E eu vi que você pro Soda você prefere o Bison mesmo né. Prefere o Bison. E ali a luta você e o Lebeau né. Chun-Li versus Chun-Li. Ali não tinha jeito velho velho. Ali é tenso velho. Ali não é nem o que eu prefiro. Ali é a tensão do pô. Tem que ser a Chun-Li e seja o que Deus quiser. Não. Mas é isso mesmo. Porque assim. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Todos os personagens estão ali para todo mundo escolher. Você tem o personagem que você se adapta melhor. Que você gosta mais de jogar. De qualquer maneira você tem um leque grande de personagens. Jogou de Sagat. Jogou de Bison. Jogou de Chun-Li. Não sei se você chegou a pegar algum outro personagem que eu não tenha acompanhado. Não. Peguei aqui. Para vocês verem. Eu joguei com quase todos os meus chars. Exceto Ken e Ryu. Mesmo assim porque aí também é difícil. O único que daria mais ou menos ali era o Ryu. Mas contra o Lebeau. Só que porra velho. É uma final. A cabeça não tem cabeça para jogar de Ryu aqui. Entendeu? Se for lá no free play ali. Beleza. Jogamos valendo. Eu pego um Ryu contra o Chun-Li dele. Mas ele era a final. Eu falei. Porra velho. O Lebeau vai meter Chun-Li. Eu vou meter Chun-Li. Mas está certíssimo. Eu acho que ali. Porque eu não acho Bison. Eu particularmente não acho Bison. Tão bom para Chun-Li. Eu acho que Chun-Li sem combate com Chun-Li mesmo. E é o teu melhor. Eu acho que é o teu melhor personagem. É isso mesmo. Você tem que botar. Veio aqui no campeonato. Jogou offline com a galera. Jogou. Mostrou. Aí porra. Esse lado bacana aí. Como você falou. As rusgas se encerraram. A gente traz as pessoas para o treto aqui. E a gente quer que as pessoas venham aqui de coração aberto. E sejam bem recebidas. Você que está acompanhando aí. Se programe ano que vem. Que a gente vai estar de novo aqui. Vai estar mostrando para vocês de novo. De repente o Black vem de novo aqui. A gente vai tentar tirar essa coroa do Black ano que vem. Mas esse ano não teve jeito. O Black levou. Está de parabéns irmão. Mais uma vez. Parabéns. Galera. Só mandar um recadinho final aí. Que é o seguinte velho. Ah o Black isso. Igual subiu aí. Ah o Black. Falaram que quando eu fui na V não era isso tudo. Carlota. Você é jogador de offline. Lado a lado. Você sente diferença ao jogar online? Ah eu sinto. Vocês entenderam? Eu sou jogador hoje em dia do online cara. Eu sinto diferença. Se eu jogar no lado a lado com o Carlota eu não arrumo nada. Eu tenho certeza que ele tem a maldade da visão periférica. Eu vou dar uma magia e vai pular. Cara eu não vou arrumar nada mesmo. É bem diferente. São dois universos completamente diferentes. Entendeu? Tanto é que tem alguns golpes que eu percebo. Existem alguns golpes. Principalmente uns overhead. Aquele da Chun-Li por exemplo. No offline é muito mais fácil você defender. Exatamente. Do que no online. Você tem a visão periférica. O cara fez. Aí você já vai e no offline dá um pouquinho a menos de velocidade. Então fica um pouquinho mais lento. É desgraçado. Entendeu? Fica mais fácil. O online é legal, bacana. Mas assim. É bacana você estar vindo aqui. A gente jogando um campeonato offline. Jogando o campeonato do jeito que foi. Com todo mundo de boa. A galera fez um... Exatamente. Pô. O Shin também. Parabéns pro Shin. Tirou o Lebeau aí cara. Cadê o Shin? O Shin é um sem vergonha. Oh Shin vem aqui. Vem aqui que você é um sem vergonha. Aqui ó. Shin líder. Lote Supremo. Chegou pra mim. Perdeu o Lebeau lá fora e falou assim. Ah velho. Agora é o que for mesmo. Já perdi o Lebeau. Eu falei. Porra Shin. Não pensa assim velho. Você tem potencial pra você ir até a final mano. Se você quiser. Shin é um dos melhores cara em execução de Shore que tem no Fight Card 2 na Alpha 2 velho. Shore e Alpha Counter é Deus o livre né. Encostou no caboclo. Entendeu? Então eu falei pra ele. Não é assim velho. Você tem chance de chegar a final se você quiser. O cara foi lá e chegou na final realmente cara. Toma a tua palavra. Eu falo pra você. Eu ganhei. Eu tô feliz de eu ter ganho. Mas eu fico mais feliz ainda do Shin ter provado que dá pra chegar. Pra quem duvida galera. É isso aqui ó. Falaram que lá eu não joguei isso tudo aqui. Vocês viram porque. Eu joguei num controlinho praticamente igual o meu. Segundo Impact me cedeu o controle. Já tava tudo esquematizado. Cara fizeram uma bancadinha. Por favor pega o controle aí pra mostrar aqui. Claro, claro. O momento é seu né meu amigo. Pera aqui ó. Olha o que que a Segundo Impact fez pra mim velho ó. Aqui ó. Tá dando pra ver aí né ó. Bancadinha pro pai porque senão o pai tem que ficar jogando igual máquina de escrever. Aí ó. É não. É porque máquina de escrever. Não sei se o geral lembra. Você ia digitando e tinha que puxar né. Aí o pai vai dar um choro e volta a casa. Choro e volta a casa. Você tem quantos anos? Cara. Eu esqueci porra velho. Você tem quantos anos? Vou fazer quarenta anos esse ano em outubro. Então ele bateu o marco de escrever mesmo. Não. Lógico porra. Que isso velho. Não. E assim cara. Esse campeonato também. Eu acho que o campeonato como um todo foi muito bacana. Muito top velho. Muitas lutas fodas. Lutas fodas. Teve bastante coisa bacana. Então assim. A galera tava aqui se ajudando. A galera tava curtindo. A galera tava torcendo. A gente. Por mais que existia uma torcida natural de Curitiba e tudo mais. Mas mesmo assim. Ninguém zoou. O pessoal deixou a galera jogando de boa. Ninguém ficou azucrinando ninguém. Então assim. O respeito total. Então cara. É isso aí. Todo mundo parabenizou. Inclusive o pessoal de Curitiba. Não teve história velho. E aí cara. E assim cara. Ano que vem. O senhor Black. Pode voltar aí também. Será bem vindo. E você que tá acompanhando. Vê se vai se programando pra vir pro treta aí ano que vem. E amanhã tem mais treta aí. Street Fighter 5. Outras coisas. Mas hoje a velharia 02 e Super Turbo. Já era. Ó galera. Eu só tenho a agradecer aí. Valeu também ao lendários aí. Que sempre apoiou. Fortaleceu. Cara. Valeu a geral que apoia. Fortalece a cena. Porque a cena é isso velho. Se vocês não fortalecerem. A cena morre. Então não adianta ter jogador. Se não tiver público mano. Sacou? E não adianta ter público. Se não tiver jogador. Eu acho que a galera que fica de casa. Às vezes querendo criticar quem perdeu. Falando que é nube. Que é isso que é aquilo. Porra velho. Vem somar. Não fica criticando. Desmerecendo. Vem somar. Vem cá e joga. Os caras saíram de casa. E botaram a cara para jogar. Enquanto você está aí criticando. É verdade. É muito fácil. E eu acho assim. Que é bacana de repente. A gente começar a ter uma nova fase. Até em Fightcade. Que é quando a gente joga. Da galera começar. Tipo assim. Deixar todas essas coisas para trás. E entra contra filho. Põe a ficha. E entra contra. Exatamente. O resto é que se exploda. Valeu a galera do chat aí gente. Ó. Gringo dando moral aí. Tem que agradecer. Brigadão a todos velho. Carlota mais uma vez. Brigadão. Segundo empate. Só agradecer. Lendários. Valeu. Valeu galera. Um abraço a vocês. Amanhã estamos de volta. Lendários. Lendários. Vamos ver se a gente vai ter 5. Ah velho. Ai meu. Acorda esse convite. E aí. E aí.